Bom, então, como vamos pegar o gancho mesmo, eu disse aí para vocês que a gente faz teatro para a transformação social. Então, a gente trabalha com teatro oprimido, com jovens, num ponto de cultura, que a ideia é trabalhar o protagonismo e a autonomia dos jovens. Então, as histórias todas são criadas por eles, dentro da realidade que eles enfrentam e acham que são importantes ser discutidas e transformadas, aqui e agora. Então, é isso. Ah, é o nosso ponto de cultura, é da mudança de cena, com a parceria com o governo, do Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura. Então, é o seguinte, é teatro fórum, a gente tem pouco tempo, eu vou ser bem rápida. Teatro fórum é um teatro que vocês vão participar, tá certo? Combinado? Não, gente, não tomaram todinho hoje. Combinado, gente? Tá, então todo mundo aqui vai poder participar. Todo mundo não, porque não tem tempo. Mas alguns de vocês, eu espero que participem. Então, no teatro fórum, o que acontece? Tem um problema que vai acontecer aqui, que vocês vão observar. Vocês vão observar a trajetória dos personagens e vão ver uma coisa que está incomodando, que vai incomodar vocês. Eu quero convidar vocês a pensar como vocês, no lugar dessa pessoa que tem um problema, poderiam transformar essa situação. A gente acredita, como o Augusto Boal fala, que a ideia é que a gente transforme na prática. Falar é importante e também é importante que a gente tome atitude. Então, o teatro é um ensaio para essa realidade. Então, já que a gente vai atuar, vamos fazer um jogo todo mundo junto, certo? Então, vamos lá. Todo mundo levanta a mão direita e faz um círculo. Todo mundo, círculo com a mão direita. Está fácil esse negócio de teatro, né? Abaixou, levanta a mão esquerda, faz um sinal de mais. Ótimo. Abaixou, levanta as duas, uma faz um círculo, outro sinal de mais. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos lá, continua, deixa eu ver, continua. Vamos ver, vamos ver essa aqui, por exemplo. Vem cá, vem cá, qual é o seu nome? Carolina. Vem cá, Carolina, vem mostrar. Porque assim é o seguinte, vamos levar para o palco, porque assim a gente acostuma, né? Vai lá, Carolina, mostra para a gente, mostra para a gente. Palmas para ela. O importante aqui é a gente participar e tentar. Só o ato de subir no palco já é transformador. Então, vamos prestar atenção, esse aquecimento foi hiper rápido, mas eu tenho certeza que essas palestras todas, todas essas conversas, já cresceram muito, vocês. Então, agora, os jovens do ponto educandário de cultura. Aplausos. 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 Obrigado. A polícia está tentando identificar os responsáveis por mais um ato de violência contra homossexuais em São Paulo. As duas vítimas da covardia prestaram depoimento hoje. Com fortes dores no corpo e traumatizado pelas agressões, o vendedor de 28 anos pediu para não ser identificado na chegada à delegacia. Já o amigo Gilberto, que também prestou depoimento, fez questão de mostrar o rosto. Temos que mostrar a cara mesmo e falar o que está ocorrendo para que seja identificado esse pessoal que está fazendo isso. Eles vêm com força mesmo de agressão mesmo para bater mesmo e ver o sangue sair mesmo. Eles já estiverem andando com o mão dado. Os dois contaram à polícia que voltavam de uma festa. E quando estavam perto dessa estação de metrô na Avenida Paulista, foram atacados por um grupo formado por jovens, quatro homens e duas mulheres. Gilberto conseguiu fugir e chamou a polícia. O vendedor foi espancado, desmaiou na calçada e teve que ser levado para o hospital. O vendedor foi espancado, desmaiou na calçada e fez que vir à Situa, foi mesmo. O que é isso? 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 ... ... Você viu o Eduardo? Não, não, sua mãe. A gente vai virar a casa da mãe! Tá, foi a, a gente vai virar enquanto... Vai virar para a gente lá! E não, mãe! Não foi a Duvada? Não foi a Duvada? Não foi ela, eu não sei! Foi eu, mãe! A filha, por que você vai fazer isso? Mãe, eu sou gay. 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 Mãe, eu sou gay.